Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Um grande gesto de Farouk Turgut, o produtor da série Cranberry Sherbet, para a SLA Terculu. Os detalhes estão em nosso vídeo. A bela atriz SLA Terculu começou a se destacar antes de iniciar a série Cranberry Sherbet. SLA Terculu, que está indo para Canes, na França, com Dukan Bungor para ver a série pelo mundo, já está muito animada. Segundo rumores, a equipe de produção já iniciou os preparativos para a promoção da série. Tanto que o produtor Farouk Turgut preparou para SLA Terculu uma surpresa tão grande que SLA Terculu enfrentou tal situação pela primeira vez. Então, que gesto o produtor fez? Desde o dia em que SLA foi incluída na série, o produtor Farouk Turgut prestou atenção especial a SLA Terculu. Ele fez tudo o que pôde para deixar SLA feliz. Agora que você frotou um jato particular para sua conveniência, eles estarão promovendo sorvete de mirtil a todo vapor. Todos vão ao festival juntos. SLA também se sente muito surtuda. Ele já disse em sua entrevista que está muito feliz com sua nova produtora. Finalmente, uma nova jornada começará para SLA. Espero que a série tenha sido vendida no número máximo de países. Que tudo seja lindo. Desejamos boa sorte a SLA ou Dukan. Espero que consigam conquistar o coração de todos. Todo mundo está esperando ansiosamente para vê-la na tela. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.